Que eu me mudei, que eu me mudei, eu morava lá em Mangabeira ali perto de você, mas me mudei. Tu tá no Miramar? Oi? Miramar? É, tô no Miramar agora. Não, é que eu sei. Olha, bem pertinho, você chegou no Miramar, pra me achar, você vai numa, numa, num quiosquezinho que tem numa pracinha da Moriçocas, você procura Malajá. Certo. Que é o dono dessa aqui, desse quiosque. Aí chegou lá, Malajá, onde é que mora aqui? Marco? Ou Marquinho? O pessoal lá me conhece mais como Marquinho, tá? Certo. Aí você, todo mundo informa, na padaria, o dono da padaria lá, seu genival, todo mundo informa. Porque eu fui, porque eu até disse que era Marco, mas não era Marquinho não, era outro nome, rapaz, era, 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 não é meu Deus, era, não é, na tua rua, não é, rapaz, eu tinha dito outro nome. Não, mas meu nome é Marquinho mesmo. Sim, rapaz, é Marco Boeiro. Como? Marco Boeiro, né? Ah, seu... Mano, seu filho de rap... Nery não tá falando não, né, seu filho? Rapaz, é Marco Boeiro, né? Ah, tu, mano, seu filho de rap... Ei, Nery, mas não é brincadeira, homem. Deixa de brincadeira, pô, eu não gosto de brincadeira, não. Ei, Marco Boeiro, sou eu, homem. Marco Boeiro é sua mãe, seu filho de rap... Tu não é Marco Boeiro, não, que tem um boeiro na frente da tua casa, tu fica... Ah, filho de rapaz, vai tomar no... Marco Boeiro! Alô. Marco Boeiro parece que caiu a ligação, hein? A ligação caiu não, filho de rap... Quem me ligou fui eu. Vai tomar no... Eu quero me ajudar no carro, Marco. Olha, você vai pegar ajuda no... Da sua mãe, filho de rap... Olha, o número, o número tá gravado aqui no vinho do meu celular, eu vou descobrir, eu vou descobrir quem é você e vou lhe pegar, viu, seu filho? Não, ei, Marco Boeiro, pera aí! Marco Boeiro é sua mãe, filho de rap... Marco Boeiro, considere! Eu não sei nem porquê que eu tô falando com você ainda. Ei, faz um fusta pro quinhento. Vai tomar no... Marco Boeiro! Vai, filho de rap... Tu lá é Marco Boeiro, rapaz... Vai, filho de rap... Marco Boeiro é sua mãe. Ei, tu desgoda... Eu que deu esse telefone a você. Foi o Nibo. Foi não, foi não, ele não tinha capacidade pra fazer uma coisa dessa, não. Ele disse que você desgotava força. Nossa, filho de rap... Eu vou descobrir quem é você e vou lhe pegar, você vai ver o porquê que eu vou fazer em você. Mas foi ele, sei... Filho de rap...